E a mãozinha vai na cara E no balanço é no vara E a mãozinha vai na cara É um movimento que não para não Creio que em geral vai fazer tudo junto Um estourador do processo Pra apertar logo nesse play O som do beat tá batendo pra ti O som do grave tá batendo pra mim O som do beat tá batendo pra ti O som do grave tá batendo pra mim É como tu quer, eu sei que tu quer Porque me senti a Martina nesse hit, pois é É nesse hit, meu ouvinte que entrou na sua mente Vai, para, vai, para, vai, para não E a mãozinha vai na cara E no balanço é no vara É um movimento que não para não Creio que em geral vai fazer tudo junto E misturado com o processo Pra apertar logo nesse play O som do beat tá batendo pra ti O som do grave tá batendo pra mim O som do beat tá batendo pra ti O som do grave tá batendo pra mim É como tu quer, eu sei que tu quer É esse hit, meu ouvinte que entrou na sua mente Vai, para, vai, para, vai, para não E a mãozinha vai na cara E no balanço é no vara E a mãozinha vai na cara E no balanço é no vara E a mãozinha vai na cara E no balanço é no vara E a mãozinha vai na cara E a mãozinha vai na cara